Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui hoje pra passar pra vocês o ritual do raio branco. O raio branco, ele é o quarto raio da Grande Fraternidade Branca. É um raio que nos ajuda a desenvolver as virtudes da pureza, da purificação, da ressurreição, da ascensão e da vida. Então, se você deseja purificar alguma energia, se você deseja transmutar aí, na mais pura luz divina, qualquer tipo de padrão de pensamento que está pesando na sua mente, aquele momento onde você se desequilibrou e você não sabe por onde começar, você fala assim, meu Deus, que raio que eu vou usar agora? Tô perdida. Não sei por onde começar. Use o raio branco. O raio branco, ele é a soma de todas as cores. Por isso, em qualquer momento de desequilíbrio, você pode usar esse mantra, que eu vou te ensinar agora, que é um mantra que traz a gente pro centramento, aonde a gente vai estar invocando a força do raio branco. E na sabedoria divina, esse raio vai acessar exatamente as virtudes divinas que você precisa pra sair do buraco onde você se enfiou. Tá bom? Então, pra começar, vou ensinar o mantra do raio branco. Esse mantra é muito simples, curto, objetivo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou esse eu sou. Eu sou a vitória. Deixa esse mantra anotadinho aí num papel. Anda com ele na carteira, salva no bloco de notas, porque em qualquer situação de desequilíbrio, você faz esse decreta, faz esse mantra do raio branco. Imediatamente você eleva a sua consciência, a consciência divina, a mente crística. E o reequilíbrio é muito mais fácil de se fazer na sua vida. E aí, com isso, vai a dica de hoje, que é o ritual do raio branco. Você pode decretar este mantra, né? Todos os dias, durante 21 dias, às 18 horas da tarde, que é a hora que a gente está numa frequência mais angelical. Nessa hora, visualize exatamente como um tubo de luz branca viesse do céu, percorresse tudo ao seu redor, iluminando cada célula, cada átomo do seu ser, expandindo na mais profunda luz branca a sua consciência. E ao estar envolto nessa luz branca, que chega do céu, passa por você e se conecta ao centro da Terra, você vai decretar este mantra. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou este, eu sou, eu sou a vitória. Vai sentindo essa energia, vai sentindo a sua conexão com a luz divina e a paz te envolver e a ressurreição da luz e da vida se fazer na parte mais profunda do seu ser, transbordando ao seu redor, através de um sorriso, de um brilho no olhar, de uma esperança que sopra ao seu redor. Tá bom? Espero que você faça bom uso desse raio, que você possa sempre recordar da potência dele, e se beneficiar de toda essa cascata de luz que vem do alto e te banha, te reconectando à fonte. Tudo depende apenas de você. Todas as luzes, todos os raios estão aí para servir a nós. Basta a gente se ligar a eles. Tá bom? Se você gostou dessa dica de hoje, peço que, por favor, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam se beneficiar dessa luz, né? A gente ampliando aí a corrente do bem. Se inscreve nos canais, deixa seu like, toca o sininho aí, que a gente assim vai expandindo, expandindo, expandindo essa consciência para tantas outras pessoas, quanto for possível. Que Deus abençoe a todos. Gratidão, gratidão, gratidão.